Esses vídeos mostram como ficou uma parte da principal rua do centro de Presidente Nereu. Na noite de quinta-feira da semana passada, o município foi atingido por uma forte enxurrada, que trouxe muitos prejuízos. A Adriana conta que estava indo dormir quando a água começou a entrar na casa dela. A gente estava em casa, já estava praticamente indo, se arrumando para dormir e tal. Aí o meu pai, que mora aqui do lado, ele escutou um zoadão assim, né? E ele, com a experiência já de outras enxurradas, que sempre acontecem, ele veio nos chamar. E a gente correu lá para tirar o carro dele lá e tal. Só que a gente não sabia da proporção de tanta água, né? A gente não sabia do que estava acontecendo, né? Quando a gente voltou de lá, a gente não conseguiu salvar. Encheu muito rápido o rio e a gente viu que estava vindo água por todos os lados, assim. Pela frente, pelo... Então a gente não conseguiu nem sair mais. A gente ficou ilhado, né? Quando a água baixou, que foi possível ver o tamanho dos prejuízos. A loja e a casa da Adriana, e também a casa do pai dela, foram muito atingidas. Muros caíram, carros e motos ficaram embaixo d'água. Sem contar os prejuízos na loja da família, que segundo o Jean, passam de 300 mil reais. Nem tem como contabilizar ainda, né? O prejuízo foi enorme, né? Tanto é que a gente mora nos fundos da loja, né? E daí, então, atingiu casa, loja, toda a estrutura do rancho onde a gente guardava. A gente trabalha com decorações de festas. E foi perdido praticamente tudo, sabe? O que a gente tinha de decoração, cama elástica, piscina de bolinha, essas coisas. A gente perdeu tudo, assim, a nossa cama elástica estava pendurada numa árvore lá num oito, assim, sabe? E um dos momentos mais complicados foi a hora de sair de casa. A família precisou contar com a ajuda de uma máquina, como a gente vê no vídeo. O Jean tinha nos braços a filha de apenas 10 meses. E o meu filho teve a ideia de subir no telhado. Então, um menino de 12 anos, então, assim, a gente até ficou surpreso. Conseguimos subir tudo e pedimos socorro numa rede de vizinhos que a gente tem aqui, que é, na verdade, utilidade pública, Zandine Nereu, tudo apavorado e veio nos atender. Então, como a gente não tem um posto, infelizmente, de bombeiro, de salvar as pessoas aqui, veio o menino da máquina, com a reto, e um bombeiro voluntário, muito corajoso. Por sinal, os dois estão de parabéns. E conseguiu tirar a nossa menina, o meu menino, eu, tudo pelo telhado na máquina. Quem quiser ajudar a família, pode fazer doações através do site vaquinhacomk.com.br. É um pouco para mim, um pouco para o meu pai, porque a gente perdeu o que tinha de dentro de casa, a gente acaba comprando, não é madeira, é... Estufou tudo, bercinho, cômoda, cama, enfim, bidê, o que tinha, guarda-roupa, né? A gente não... O prejuízo da gente é incalculável, porque como a gente disse, é um comércio e é loja, né? Então... O prejuízo da gente, é um comércio e é um comércio, né?